Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a oração da manhã, olha, deixa seu pedido de oração pela fé, aí embaixo nos comentários, e não se esqueça de clicar em gostei, isso ajuda a fortalecer o canal, e assim fará com que mais pessoas sejam alcançadas por Deus. Compartilhe com a sua família essa oração, com seus amigos, com todo mundo, e olha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhuma oração, lembrando que nós temos aqui uma programação diária abençoadora, edificante. Todos os dias, a partir da meia-noite tem a mensagem do dia, nada melhor do que começar o dia ouvindo uma palavra poderosa, ouvindo a palavra de Deus. Às sete da manhã, tem a oração da manhã, nada melhor do que começar o dia orando e falando com o papai de Senhor. E à tarde, uma mensagem poderosa para edificar sua vida, sua fé, sua família, seus amigos. E a partir das sete da noite, oração da noite. Participe, venha fazer parte dessa família, porque o tempo que você tira para orar aqui conosco, para ouvir a palavra do Senhor, não é em vão no Senhor. Eu quero neste momento orar juntamente com você, nesse dia tão maravilhoso, um dia novinho em folha para você, para você semear coisas boas, melhorar como mãe, pai, esposo, esposa, filho, filha, melhorar em todas as áreas. E olha, eu não quero dizer que você não é uma pessoa boa. Estou falando que nós precisamos melhorar um pouquinho mais, sempre melhorar. Nós sempre podemos melhorar. Nós, quando olhamos com este ponto de vista, a gente começa a chegar em lugares que a gente nunca imagina. Às vezes, a nossa tendência é olhar para A, para B, para C e achar que A, B, C e D precisa mudar. Sim, eles precisam. Porém, nós precisamos olhar para nós e melhorar em todas as áreas e aspectos na nossa vida. E assim nós vamos alcançar lugares altos. Vamos falar com o Papai do Céu? Meu Deus e meu Pai, mais uma manhã nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Muito obrigado por esse dia que se inicia agora. Obrigado pela noite abençoada que o Senhor nos deu. Nos abençoe nesse dia, ó meu Pai. Nos dê sabedoria para lidar com as situações adversas, lutas e dificuldades. Renova as nossas forças, ó Pai. Renova o nosso ânimo, a nossa fé. Nos fortaleça. Que o Senhor possa nos curar mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Que nós possamos estar saudáveis espiritualmente. Eu apresento a vida desta pessoa que neste momento está com medo, com pânico, crise de ansiedade, depressão, opressão. Que essa pessoa possa neste momento ser tocada pela Tua presença e pelo Teu poder. E que ela possa receber neste momento saúde espiritual. Que ela possa receber neste momento saúde em nome de Jesus. Tomem Tuas mãos. Olha a quantidade de pedidos, ó meu Deus, que estão sendo colocados aí embaixo nos comentários. Pois esta pessoa, meu Pai querido, acredita no Senhor, neste ministério. Que o Senhor possa neste momento honrar a fé de cada um. Honre, Senhor, nesta manhã, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Não é para a minha glória. Não é para mim ser engrandecido. Mas é para que o Senhor seja engrandecido na terra. E toda esta terra venha saber. Que adeus em Israel. Que adeus nesta obra. Neste ministério. Aleluia. E aonde ouvi. Possa ser respeitado. Temido. E que o nome do Senhor seja glorificado. Tomem Tuas mãos, Senhor, os enfermos nesta hora. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda enfermidade. Venha cair por terra. Venha sair pelo poder que há no nome de Jesus. Todo vício sai. Toda obra do inimigo sai. Eu tiro, neste momento, as forças do diabo. No casamento desta pessoa. Na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo. Aleluia. Em nome de Jesus. Tomem Tuas mãos, ó meu Senhor. Eu rogo a Ti. Não por merecer. Mas por piedade. Por piedade. Venha mover neste lugar. E glorifique o Senhor. No meio de tudo isso. Amém. Oh glória. Amém. Que Deus te abençoe. E olha. Quero te desejar um dia abençoado por Deus. E eu te espero que a tarde não esqueça. Venha estar aqui com a gente. Fique na paz. Um grande abraço.